Tá muito engraçado, velho, se liga E olha aqui, qual o seu sentimento de voltar pra cidade? Pô, cara, é isso aí, ó Amor É, todo mundo junto aqui, ó Calor humano, todo mundo Calor humano, gente, aí pra cá 7 e meia da manhã, velho Bagulho lotado Tem que ter atitude Acabou o momento, graças Tem que ter atitude de café Próxima tentativa de entrar